Olá, conheço a planta Dracena vermelha, ou coqueiro de Vênus. Ela é uma planta maravilhosa nativa do Havaí, fácil de cuidar e absolutamente linda. Se você está considerando cultivar uma planta tropical, você precisa de uma cordiline fruticosa mais conhecida como Dracena. Esta planta linda e versátil vai tirar você da crise do inverno e fazer com que você aproveite o sol de suas próprias férias tropicais. A planta Dracena é considerada uma planta de boa sorte, é perfeita para o ar livre ou como planta de casa. Ela exige muitos poucos cuidados para prosperar. Esta planta foi trazida pela primeira vez para o Havaí pelos primeiros colinizadores polinésios. Pode ser encontrada nas zonas úmidas tropicais do sudeste asiático e do pacífico. A quantidade de maneiras como as folhas da planta são usadas é impressionante. Elas podem ser usadas como telhados de palhas, embalagens de alimentos, roupas como saias e sandálias, ração para gado, pratos, remédios, bebidas e até trenós para crianças. Os havaianos plantam a Dracena em torno de suas casas como uma planta de boa sorte, pois as folhas às vezes são usadas para assustar o mal, espíritos e atrair os bons espíritos. Botanicamente, a Dracena é uma planta perene tropical de folhas largas e lanceoladas. A cor das folhas coloridas varia amplamente de verde, preto, vermelho, laranja, rosa, roxo e tudo mais. Em sua área nativa, no verão, a planta tem florescimento em panículas de flores de cores de lavanda que murcham para revelar os seus frutos vermelhos. Na natureza, esta planta reproduz através dos frutos que resultam em suas flores. Em ambientes domésticos, é muito mais fácil propagar a Dracena a partir de estacas de caules. Se sua Dracena for plantada ao ar livre, encontre um local onde ela receba pelo menos de 4 a 6 horas de luz forte. Dê-lhe um pouco de sol parcial, em vez de luz solar direta. A planta de interior não precisa de tanto sol, então coloque-a a cerca de 1 metro e meio de distância para que possa acessar a luz indireta de uma janela. Certifique-se de que não esteja perto de uma ventilação ou área com corrente de ar, para evitar que resseque. Como muitas plantas tropicais, a faixa de temperatura ideal para a Dracena é entre 15 graus Celsius a 25 graus Celsius positivo. E é por isso que ela é uma planta caseira tão boa. Sua planta Dracena cresce melhor em um solo bem drenado. Sim, mesmo uma planta tropical que adora umidade como esta ainda precisa de solo bem drenado para crescer saudável. Em seu jardim ao ar livre, limpe completamente as raízes e qualquer grama ou ervas daninhas que possam roubar nutrientes de sua planta. Coloque um pouco de turfa e perlita no solo para melhorar a sua drenagem, especialmente se você cultivar em terra argilosa pesada. Se as folhas estiverem um pouco douradas, você pode adicionar um pouco de fertilizante diluído em um alimento para plantas tropicais, seja qual for o tipo que você escolher. Certifique-se de usar a alguma distância. Ao adicioná-lo, mantenham longe das folhas e caules para evitar queimaduras. Fertilize apenas uma vez na primavera e no verão. Evite fertilizar no outono e no inverno. O tamanho do vaso determinará se você tem uma planta de 1 metro ou 3. Comece com um vaso menor e aumente gradativamente o tamanho do vaso até que a planta atinja a altura desejada. Faça um buraco na terra com o dobro do tamanho da raiz e coloque um pouco de terra solta no fundo antes de inserir a planta. Preencha ao redor das raízes com terra, pressionando ao redor quando estiver cheio. A poda é bastante fácil. Sinta-se à vontade para cortar as folhas descoloridas e danificadas em qualquer época do ano para manter sua planta limpa e arrumada. Se sua planta estiver ficando comprida, você pode podar, o que não gostar, durante a estação de crescimento até aproximadamente 30 centímetros acima da terra. Você pode notar algumas ramificações acontecendo ao redor do corte, a start, então controle o tamanho geral. Você pode pegar as mudas e plantá-las em vasos de areias combinadas com vermerculita, turfa ou perlita de sua escolha. Outro método envolve colocar estacas em 5 centímetros de água com um pouco de fertilizante se quiser acelerar o processo. Troque a água de vez em quando para que as raízes não apodreçam. Para as sementes, você pode plantá-las em vasos com a mesma mistura de solo de estacas e sempre mantidas úmidas. Como esta planta é sensível aos níveis de umidade e temperaturas, podem surgir alguns problemas relacionados com doenças. A queima de fertilizantes, causada por muitos alimentos vegetais, matará as folhas mais jovens. Embora a própria planta sobreviva, certifique-se de diluir o fertilizante de sua escolha e direcionar sua aplicação para longe dos caules e folhas. A rega excessiva também pode causar condições nas quais as doenças podem se desenvolver. Certifique-se de usar um vaso com orifício de drenagem de bom tamanho. A murcha e difusário e podridão da raiz também podem atacar a dracena, fazendo surgir folhas amareladas e murchas nas partes inferiores da planta. Folhas murchas e nos caules, talvez algum pó de esporos amarelos e raízes marrons devem ser evitados. Descarte as partes da planta infectada, use um pouquinho de fungicida, de cobre e verifique seus hábitos de rega. Este vídeo foi sobre algumas dicas de cuidados e cultivo da planta coqueiro de Vênus, mais conhecida como dracena vermelha. Obrigado por assistir até aqui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!